Olá, para você que acompanha o Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais. A oferta do dia de hoje está muito convidativa. O morango selecionado, a bandejinha de 250 gramas, por apenas R$ 2,99. Você ainda concorre a este carro no mês de setembro, mês de aniversário do supermercado Ponto Novo. Concorre também a esta geladeira. Uma igual a essa, todos os meses serão sorteadas até o final do ano. E ainda pode ganhar esta casa. As obras já começaram. Inscreva-se no Clube de Vantagens, participe e boa sorte! Vem para o Ponto Novo! Vem pra cá!